E aí galera, bem-vindos a mais um dia no meu canal e hoje eu começo o vídeo com o cardiozinho Pra mostrar pra vocês que eu tô fazendo cardio, eu faço 45 minutos todos os dias de manhã Não importa se eu tô em preparação, se eu não tô em preparação Eu faço porque é uma coisa que eu me sinto muito bem fazendo todos os dias de manhã E nada melhor fazer cardio em jejum e depois começar o dia B pra mim Então eu tomei Black Vipers, muito importante, me ajuda a ficar sem fome até, que horas são 3 dias Então é muito importante o Black Vip pra mim nessa fase E galera, eu vou mostrar pra vocês o meu dia inteiro de alimentação Eu mudei... mudou algumas coisas da minha dieta Que eu vou mostrar pra vocês, tá muito mais apertada agora Mesmo sem preparação, porque tipo assim, quando eu tô em preparação O foco na dieta é muito mais... tipo assim, muito mais... é... O foco na dieta é muito mais sério quando eu tô em preparação, gente Porque tem uma data específica que eu tenho que ficar fodástica Mas... eu também tenho que ter um foco na gente não tem preparação Porque senão a gente deslecha e fica assim, gorda no final Então eu não quero ficar assim, gente É até mais difícil focar sem preparação Muito mais difícil, muito mais difícil focar Mas sempre tem aquela desculpinha Ah, não vou competir, então tá tranquilo Eu vivo o ano inteiro pra vacação, então eu posso deslechar Essa aqui é a pior desculpa que você pode se dar, gente E pra vocês que tem um projeto até dia 15 de dezembro, vocês não podem sair, viu? Porque vocês tem o shape pra mostrar pra ganhar aquela premiação fodástica Então eu não saio do foco, vocês tem uma data final Mas eu também quero mostrar pra vocês o melhor físico da minha... não o melhor físico porque eu não vou competir Mas assim, eu quero mostrar pra vocês uma revolução top Pra vocês também se incentivarem Então, gente, bora pra primeira refeição Tô aqui fechando meu cardio Tá acabada Ainda tem treinão, gente Eu treinei com os meninos ontem Vou mostrar pra vocês aqui um clipe com os meninos que eu treinei Gente, eu não tô conseguindo assim mexer meu braço Tanta dor nas costas Vou ter que treinar mais vezes com esses meninos, viu? Só assim pra treinar intenso Só assim pra treinar intenso Mas é isso, gente, bora pra primeira refeição E aí, gente? Já tá meio banho Já tô com a roupinha da Mitch, como sempre E, gente, eu tô muito inspirada esses dias Eu tô muito inspirada pra fazer receitas pra vocês Porque vocês tão gostando tanto Que eu fico mais inspirada ainda Então eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo mega rápido É super, tipo, fácil de fazer Por isso que eu tô fazendo São meio dia Olha aqui o que eu tô fazendo Vou fazer donuts fit Eu comprei essas forminhas no Amazon mesmo Inclusive agora tem o Amazon Brasil Então vocês podem pedir lá Foi, acho que, 7 dólares essas forminhas E eu coloquei spray de manteiga em cima Pra não grudar, tá bom? E eu fiz simplesmente Essa aqui vai ser de coco Que é com whey de coco da Dragon Farma Com 3 claras de ovo Vou colocar um pouquinho desse coco flakes Que é sem açúcar E vou colocar 10 gramas de parte de amendoim Fermento e adoçante a gosto Eu misturei, ficou assim Eu coloquei um pouquinho de água Só pra ficar nessa consistência aqui E esse aqui é a mesma coisa Só que com whey de chocolate E 5 gramas de dark chocolate Que é chocolate amargo Cacau em pó Tá bom? Que é quase 100 calorias, gente É só 5 gramas Então ficou assim essa massa Praticamente só proteína E pra ficar com uma consistência boa Eu usei farinha de aveia Apenas 10 gramas em cada Então tá bem baixo em carboidrato E vai ser... Bora ver como vai ficar, gente Eu nunca fiz isso na vida Então não sei se vai transbordar Espero que não Mas bora lá Gente, olha essa coisa Que fofa Ai, parem tudo Gente, olha isso Como ficou E literalmente é Apenas cada 6 desses São 15 gramas de carboidrato E o resto é proteína 32 gramas de proteína Mais ou menos Eu vou colocar aqui na tela Como é que vai ficar a receita Mas olha só A quantidade por baixa caloria Aí o que vocês podem fazer Rechear, né Isso vai depender de como tá suas macros Eu vou rechear agora De acordo com as macros do Lucas Que ele vai comer Gente, eu ainda vou rechear Mas o Lucas vai fazer carne agora Então ele não pode comer ainda Só quero provar Só quero provar Porque acabou de sair do fogo É, o McDonald's quentinho Nossa Prova Caraca E só tem Cada 6 Só tem 15 gramas de carboidrato 6? Meu Deus Vamos lá Sem recheio, né? É bom? Muito bom Sério? Uuuh Imagina com recheio Cara, tá muito mais cheio isso aqui Tem 30 gramas de proteína A cada 6 6? Não pode Muito bom, né? Tem até um glaze É Como faz esse glaze? Esse aqui é coco ralado Só tem 5 gramas de coco ralado Mas aí eu coloquei bem pouquinho em cada Entendeu? Pronto, pode Perfeito Bom? Delícia Tu vai dar pra alguém? Não E a minha refeição A minha primeira refeição Vai ser a minha waffle Que isso aqui é a minha vida, gente Não importa qual Processo eu tô De booking De cutting Eu vou sempre comer isso aqui, gente Sou apaixonada por isso É 50 gramas de proteína Que valem cada Grama Que eu amo isso, gente Tá aqui os donuts Agora eu vou rechear eles Dois deles vão ser Cheio de coco Esse aqui Com mistura de pasta de amendoim Tá bom? Apenas 5 gramas E o outro vai ser Com whey de chocolate Com pasta de amendoim Também tá aqui E o outro vai ser Com geleia de morango E pasta de amendoim Bora ver Não vai ficar o produto final Amor Amor Tu viu os macros Dá pra vocês comerem Claro Inclusive Calma aí Eu tenho que filmar Eu também tenho que filmar Não, eu fiquei com muita pena deles Porque eu fiz pro Lucas O Lucas quase morre De tanto que ele gostou Aí eu falei Não, eu tenho que fazer Pra eles também Beijinho Chocolate E pasta de amendoim E pasta de amendoim Nossa Mãe Isso aqui A gente vai dividir Isso É uma vizinha Muito legal Cara Porra, melhor É 30 gramas de proteína E cada 6, tá bom? 30 gramas de proteína 9 de gordura E 9 de carboidrato Todos os 6 Aí como eles vão dividir Vai ficar metade disso Ai meu Deus Como é que tu consegue? Tá macio? Eu pensei que ia ficar duro Porque ele é pequenininho Melo no recheio Amor Tá bom? E eu vi que vocês comeram um salgado Aí eu falei Não, eles vão querer um doce Geleia Pasta de amendoim Pasta de amendoim Doce é consistente É uma massa É diferenciado esse whey aí Não é qualquer whey não Cara, delicioso O outro tá com piramora de geleia, né? Sim Muito bom Boa, né? Nossa, que combinação Amando e Gabriel amaram Não quero acabar Gente, seguinte Depois daqueles donuts A única coisa que eu comi hoje Foi aquela minha whey Baroteca E a gente tá indo agora No restaurante Pra se encontrar Com a família desse menino aqui A avó dele A tia dele Tá todo mundo lá esperando a gente E depois a gente vai partir Pra academia diretão Pra não ter Não ficar descansando em casa Senão Vocês só sabem, né? Então A gente já Mostra pra vocês O que a gente vai comer lá Aqui galera Esse é o restaurante Que a gente vai almoçar Se vocês estiverem aqui Na Flórida Esse é um dos melhores restaurantes Que eu já fui de carne Nossa, gente É a coisa mais gostosa do mundo Esse restaurante aqui Vocês não estão entendendo Vocês vão ver o prato que eu vou pedir Olha aqui Olha aqui A minha saladinha vai ser essa aqui E a do Lucas também Essa Você não pediu carne não? Você ia pedir carne? Não Só que deu no mesmo Que pedia carne Porque eu vou pedir um quino de queijo Tira, tira Qual que é a saladinha? Olha aqui Olha aqui Não, obrigada Olha o que o pessoal pediu aqui galera Olha o tamanho disso Que o Lucas vai comer, né amor? Aham Eu vou filmar aqui pra galera Que tu comendo Eu vou sentir um prazer Eu vou pedir um prazer Um prazer Que tu comendo É Eu vou happenedi Uma 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 Tchau 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 Gente o treino já foi feito Tô acabada aqui Mas eu vou rapidinho aqui no Publix Comprar umas besteiras que amanhã a gente vai fazer um almoço Pra família do Lucas que vai lá em casa E vou comprar também um presente De uma pessoa que a gente dá pro aniversário E a gente precisa comprar presente, né Então, bora comigo galera Cara, na Flórida tá chovendo todos os dias Olha o carrinho do meu bebê que ele lavou hoje, tá Aqui as compras Que eu vou fazer um almoço pra família dele amanhã Aí, esse aqui é o presente que eu comprei As compras tão aqui Bora colocar aqui nessa minúscula maba Ok gente, como vocês sabem, pós treino de sempre Whey de coco Frutas vermelhas E cerealzinho de bebê Pendente dos meus macros Mostra aí o que tu tá comendo Sorvete proteico, né E eu vou comer minha pipoquinha, que é meu carbo E vou finalizar assim Muito bom Aquela pipoquinha aqui Só tem 18 gramas de carboidrato Nela inteira Olha quanto dá Uma boa porção E foi isso pelo vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Tô tentando fazer o máximo de receitas possíveis pra vocês Eu vou tentar trazer umas duas por semana Dois vídeos com receitas Porque eu tô expirada esses dias Tô fazendo um monte de receita doida Eu pedi pro pessoal do Instagram Votar o que eles queriam que eu fizesse Uma receita salgada, uma receita doce E eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo A receita que vocês escolheram De acordo com a votação de lá, tá bom, gente? Que eu vou ficar fazendo isso E vou também ficar postando no Instagram Que o pessoal pediu muito Pra eu postar as receitas no Instagram Porque tem muita gente que também me segue lá Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like se vocês gostaram E é isso Até amanhã Tchau Tchau